Você pensa que eu vou morrer, não, não vou não Que eu não vou ganhar o de comer, pão, 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 pão Você pensa que o lobo mau vai me pegar na floresta Pode acabar com a festa, ninguém vai me fazer mingau Mas o mundo precisa de mim Você precisa de mim mais do que de pão O lobo mau pode ficar bonzinho Se me recebe no seu coração Eu sou a sua salvação Mas o mundo precisa de mim Você precisa de mim mais do que de pão O lobo mau pode ficar bonzinho Se me recebe no seu coração Eu sou a sua salvação